Apresento-me a este Congresso como um simples e modesto militante de base, totalmente empinhado, tão empinhado como todos vós, na vitória do PSD nas legislativas de 30 de janeiro. Primeiro, faço com a consciência tranquila de quem cumpriu o seu dever de participação política, de quem se apresentou como alternativa interna e promoveu um debate sério, profundo e positivo sobre o país e os desafios estratégicos do PSD. Ao contrário do que muitos diziam, as eleições internas não enfraqueceram nem debilitaram o PSD. As eleições internas reforçaram, credibilizaram, legitimaram o PSD e a sua liderança como a única e a verdadeira alternativa ao PS e ao seu governo de estagnação e de impasse. Sem abdicar das minhas convicções, disponível para servir Portugal, os portugueses, o PSD, no presente e no futuro, como sempre estive no passado, dou e darei todo o meu apoio ao partido e ao presidente nesta pré-campanha e em toda a campanha eleitoral. Vemos em cada pessoa, em cada empresa, em cada instituição, uma onda geral de conformismo, de impotência e às vezes até de fatalismo. A governação do PS e de António Costa anestesiou o país, limitou-se a gerir em vez de governar, a administrar em vez de reformar e fez essa gestão do dia-a-dia, sem visão de futuro, fez essa administração à vista, sem qualquer desígnio nacional. Preocupou-se, isso sim, na ocupação molecular do Estado, dos cargos, dos postos, uma ocupação verdadeiramente tentacular, criando uma teia de relações assentes na militância, no clientelismo e até nos laços familiares. Com o impulso de tudo controlar, de se perpetuar no poder, sem deixar espaços de respiração e de afirmação à sociedade civil, com o impulso de mexicanizar a política e o país, de tornar a presença do PS no governo uma espécie de inevitabilidade, uma espécie de fatalidade nacional. Durante seis anos, seis longos anos, o governo de António Costa e do PS não fez outra coisa se não gerir a conjuntura numa ótica de manutenção e de controle do poder. Depois destes seis anos, temos de perguntar, o país está mais desenvolvido, mais próspero ou mais rico? A sociedade civil está mais forte ou mais dinâmica? Houve alguma reforma ou até algum progresso na saúde, na educação, no ambiente, na justiça? E na administração interna, nos incêndios, na proteção civil, nas polícias, na imigração, de que pode orgulhar-se o governo, se não apenas da lenta agonia do ministro Cabrita? Alguém vê em António Costa e no PS a capacidade e o folgo de dar uma nova esperança aos portugueses? O projeto do PS esgotou-se, exauriu-se, apagou-se. António Costa é hoje um líder sem alma, sem chama, sem vontade. Está cansado, conformado e resignado. E por isso está na hora do PSD dizer, basta de PS, está na hora de gerar uma alternativa forte, galvanizadora, capaz de transformar Portugal e devolver a esperança a todos os portugueses. Caro Presidente, o PSD tem já nas próximas eleições legislativas de ser a voz, de ser o veículo, de ser o motor dessa esperança e dessa confiança. Essa alternativa clara é o PSD. É o PSD que pode devolver a ambição e esperança, tal como fizemos em Lisboa e no país em setembro, em fevereiro vão chegar a Portugal tempos novos, novos tempos, tempos de esperança, tempos de ambição.